Salvação especial uma outra vez, o último vídeo da série Os 14 grupos que deixarão a igreja antes da segunda vinda de Cristo Título de hoje Os que perderam a fé no dom profético O texto está em mensagens folhidos, volume 3, página 84 Uma coisa é certa Os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás Abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus Está sendo feito o apelo para a maior consagração e serviço mais santo E continuará a ser feito Isso aqui é um tipo de situação que pelo menos a mim nos surpreende Muitas vezes a pessoa tem algum tipo de dúvida a respeito dos Espíritos de Eli White Porque muitos de nós temos dúvidas até menos da Bíblia Sabe? Quanto mais dos escritos dela Sabe? Eu penso que muitas vezes o que acontece é que a gente enxerga a Bíblia Como um livro de proibições Um livro pesado, difícil Não posso comer carne e porco Não posso comer camarão Não pode roubar, não pode matar Não pode, não pode, não pode, não pode Então um livro de proibições Então uma coisa ali que meio que já dificulta a minha vida Aquilo que eu gosto e quero fazer Ele diz que eu não posso fazer Aí vem os escritos de Eli White E amplia a proibição Agora não posso tomar café Tem que medir a roupa que eu uso O lugar que eu frequento É mais um ali para ampliar a lista dos não pode Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Então por enxergar muitas vezes esses escritos inspirados Como proibições Coisas para poder deixar a minha vida mais difícil Acaba sendo uma coisa natural existir Essa rejeição Dúvida e rejeição Enxergar com uma literatura comum Que não tem valor Minimizar Reduzir um conselho São só conselhos Então não tem que seguir É o que acaba acontecendo Então Infelizmente isso daí Acaba sendo uma coisa natural Porque se há dúvida sobre a Bíblia Quanto mais Sobre os escritos inspirados Mas é o que eu tenho que perceber o seguinte Não é porque eu não acredito no que está escrito ali Que Aquilo é mentira Ou que eu vou deixar de sofrer algum tipo de consequência Por não ter dado ouvido Aos alertas Aos conselhos As orientações inspiradas Quando estão ali Porque os escritos de Ellen White Uma das coisas que eu percebo neles É que eles trazem ali orientações Para que a gente possa ter condição De lidar com enganos Que Satanás só traria na nossa época Coisas que ele não usou no passado E venha estar usando Já há algum tempo No nosso tempo presente Com aquelas orientações Do escritório de Ellen White A gente tem condição De estar ali Tendo alguma defesa Agora a partir do momento Que eu rejeito Logicamente eu vou ficar Sem defesa Sabe Então Esse é o vídeo aí Que está O vídeo O décimo quarto Encerrando Essa série E uma mensagem Que eu pude tirar para mim Dessas orientações Nesses 14 textos Que foram citados E que percebi Com relação a mim mesmo É que eu faço parte De quase todos Esses grupos aqui